Ouça no volume máximo, S10 Catira S10 Catira! S10 Catira E aí, Anson Gabriel! Filho do meu parceiro, Onça Veículos, como vão as coisas por aí! Vamos nessa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! S10 Catira! A voz que conquistou o Brasil! DJ Duarte, inigualável!